Fábio Mixedês, o seu canal no YouTube. E esse é amor, bebê! O grande amor que eu guardei Ainda tem E o Federa E o Mael também fazendo a pedra hoje no Rubinho, valeu! Nem o ciúme, nem as brigas Entre nós mudaram o meu modo de pensar Todo amor é bem pouco pra te dar A minha vida já nem sei Se me... Ele e o seu grande amor por ali Aqui com a gente, de camarote! Porém, é preciso esquecer Pequenas coisas E então eu te darei amor muito mais Porém, é preciso esquecer Pequenas coisas E então eu te darei E a Thaí Guedes E a Fábio Guedes Os estais do Rubinho O som das estrelas Seja uma estrela Siga essa estrela O som mais claro da Amazônia Não posso mais ficar A esperar Você, meu amor Você, meu amor Vou procurar Vou procurar O outro alguém Que queira sempre Me amar Não posso mais ficar A esperar A esperar Você chegar Meu bem Agora sei Que não vou mais Ficar sofrendo E o tempo E o tempo O tempo Fez você mudar E até deixar E até deixar De me amar Didi o boy O som de todos os tempos Saudade! Saudade! Resolvi Cuidar melhor Cuidar melhor De mim Didi o boy Pois você Não sabe o que quer Desejei Ter um lindo amanhecer Acordei Numa solidão qualquer Preciso Preciso de amor Preciso de amor Você não dá Preciso de calor Você não está Me diga como posso Ser feliz Na vida Você foi o melhor Que eu sonhei E só desilusão Eu encontrei Se você já não quer O meu amor Decida Será que o meu beijinho Meu carinho Nada representam Pra você Será que o calor Dos meus beijos Já não mata Essa sede Preciso de você Mas eu lhe quero É aqui Rogério Sabadão E o Cabelo de Fogo também Qual é a sua Na lua Não dá Qual é a sua Na lua Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá De todas as formas Me entreguei Na lua Sem notar Que a sua A sua chama Pouco a pouco Eu sentia Só representava E o Potiguar Cola Dítio Eu me atirei De corpo e alma Dividindo o que restava Desse amor Desse amor Que um dia Me fez Tão feliz Mas não dá Nada foi do jeito Que eu fiz Felicidade Eu dei Você não quis Tentona DJ Boy Essa aí O Gordinho Jadesson Dália Talagada Gordinho Meu grande parceiro Balsa Lá do New Age Alubalsa Abraço a você E o Edson Júlio Pedrinho por ali também Gratidão Dou O nosso amor Sei que vai ser Difícil Continuar Você me faz Tanto sofrer Você me faz Tanto chorar Sua cabeça Mudou Sua cabeça Mas não vou lhe deixar Carlinha Simone Vou O nosso amor Diego de Berenciado Valeu! Sei que vai ser Difícil Continuar Você me faz Tanto sofrer Você me faz Tanto chorar Sua cabeça Mudou Mas não vou Olha aí Seco Nossa queridíssima Dudu Chatanara Mesmo sofrendo Eu quero viver ao seu lado Com você em briga estou apaixonado Eu tenho medo da separação Mesmo Mesmo sofrendo eu quero viver ao seu lado Com você em briga estou apaixonado Não quero jamais perder seu coração Ai, 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 ai Numa noite fria Soluçando te dei meu adeus Tá lagada, seco Dos teus olhos o pranto caia Quando os meus lábios beijaram adeus E essa noite, bebê? Essa noite guardei por lembrança Como a noite mais triste da vida Guardo ainda gravado na mente A nossa triste e cruel despedida Longos anos passaram tristonhos Ao teu lado não pude voltar Quando um dia morreram teus sonhos Pois te disseram que eu tinha um lar Caíque Monteiro, gerente do Ruby Light Foi mentira o que te... E o Rogério Safadão Outra mulher jamais pertenci Como posso viver para outra Se estou sofrendo e chorando por ti? Como posso viver para outra Se estou sofrendo e chorando por ti? A terceira geração do grupo Ruby de aparelhagem Longos anos passaram tristonhos Ao teu lado não pude voltar Quando um dia morreram teus sonhos Pois te disseram que eu tinha um lar Saudade do palácio de Jailboy Foi mentira o que te disseram Outra mulher jamais pertenci Como posso viver para outra Se estou sofrendo e chorando por ti? O P&D Jailboy TUB! Vai! Vai! No conto de fadas, um carpinteiro Sozinho e sem nada Bem sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza que nada é Hoje é o aniversário da Lilda Também é o aniversário do Juan do EVG Já já os parabéns Lalo Gilson Lanches Um dia ela passou sem nada a saber Quando viu logo o amor Como ele foi viver Se eu fosse carpinteiro E você? E você princesa Eu sei dinheiro Você com nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Ainda se escreve em poemas de amor nesse mundo Égua da música Ainda se fala de flores na face da terra É o garoto de idioma Crianças já não brincam mais de soldados na guerra Chega o maluquinho e tá chorando ali ó Eu acho que o homem ainda é criança no fundo Mil ruídos capazes Mas hoje entendi que isso tudo São coisas que a gente só vê Vivendo juntos Ah, meu amor Lá dentro de mim Fiz pra nós dois um mundo assim Acho que ainda se pode viver de amor Ainda gostamos de andar de mãos dadas na rua Júlio Lancho no telão Gerrazinho Ainda curtimos namoro olhando a lua Sabemos que nossas promessas não passam de planos Mas vale viver essa vida nesse doce engano Por isso eu digo, menina Nós temos... Um abraço, meu grande parceiro Super Júlio Lancho Hoje no lendário, sempre curtindo Já no telão Ah, meu amor Lá dentro de mim Fiz pra nós dois um mundo assim Acho que ainda se pode viver de amor Cê sabe Eu sei que os meus planos São longe de fantasia Mas eu sei que um dia não se realizar Sinto o corpo todo arrepiar É só ver você chegar Nos lugares onde eu ando Eita, Rubizão! A emoção que eu sinto é muito grande Você vê, não me sei Lá no telégrafo Seu olhar me invade É, Rubiz! É esse o lago azul do meu deserto Nossa amiga o Felipe Toda vez E o picadilho Dos empresários da Seasa Tudo está ali, né? E se vai Eu quero saber o seu nome, menina Essa menina só ilude Por que você brinca com meu coração Eu sinto saudade É demais Meu desejo Menina Amo você Diz pra mim o nome dessa menina Eu fui trabalhar Para tratar Da minha mulher Ela me enganou E ele pegou E aí, compadre Paulinho Paulinho Em shows eu apresentava Eu cantava Com amor e fé Eu ganhava meu dinheiro E mandava Pra minha mulher Pois eu te colou Ela já estava Lá no cabaré E essa noite Esta noite Eu vou pra Moelia Eu quero é beber Solado Murilo Matheus e o Pedro também Eu quero esquecer Quanto mais beijo Mais eu lembro de você E o Betinho do 40 Horas Luciene Luciene Minha flor Luciene Não me deixe Por favor Luciene Luciene Simônio Carlinho do Veró Pra sempre com a gente Já no telão do lendário Meu amor Não consigo conter O meu desejo De amar e ganhar O seu amor Detona DJ Eu vou Tanto tempo eu te espero É você que eu tanto quero Meu amor Empresário Amélia Na área Eu não tenho Estou sozinho Amadurado está Meu coração E o Vinícius Cícero da Pedreira Também com a gente Quero dar De meus carinhos Quero ter Seu sorriso Vem Queira me dar O seu amor Que que você quer Beber Eu só quero amar você E me fazer feliz Vive os sonhos mais bonitos Que você sempre fez O açougue Macedo Não importa se você Leolão Velzírio Web Suqueque Nosso amor será perfeito Eu te amo Meu Deus Quero te amar Sempre Viver com você Vina amiga Dudu Chaianca E a nega Juju Quero te amar Sempre Presença VIP No lendário Eu só quero amar você E me fazer feliz Diego Latorre O taxi Vive os sonhos mais bonitos Que você sempre quis Não importa se você Já teve um outro Alguém Já a gente esquenta Nosso amor será perfeito Eu te amo Meu Deus Quero te amar E sempre Viver com você Quero te amar E sempre Viver com você E aí meu amor Meu amor Você chegou Já Tô com tanta De vaguidade Meu amor Pode entrar Pode sentar Viver com você Alô Raíra Eu te abri meu bem O seu corpo Hoje o que vim tá enrolar Eu tô Na minha novela Você é A atriz principal E aí Stephanie Mora Na minha novela Você é A atriz principal Viver com você Meu amor Meu amor Você chegou Já Tô com tanta A arte vai me dar Meu amor Pode entrar Pode sentar Mas hoje já Começar Bote um drink Meu bem No seu corpo Hoje o que vim tá enrolar Eu tô Na minha novela Você é A atriz principal Só em fio Só em fio Meu amor Vai me dar Até com você Para a atriz principal E gira Até amanhecer E aí Caíque Onde é Onde é Eu sou júriu E na segunda Feira Diz que é Pra comemorar No pagode Do pompilho Bebe E não Quer pagar E o cacá Da produção Assim não Dá-lhe Diz Papudinho amador Que não tem Cabeira Tem mais é que se mancar E se habilitar Pra não dar bobeira Papudinho amador Que não tem Cabeira Tem mais é que se mancar E falar com ditão Pra não dar bobeira E a galera vai dançando E o Tidio vai tocando Vai tocando Tidio Boy É palácio Tidio Hoje acordei com saudade Pronto de Tidio Solange Liguei pro seu telefone Mas ninguém quis atender É final de semana Eu preciso encontrar você Pra sair comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Nunca qualquer Dançar um brega Eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Minha querida Eu te amo Eu adoro você Eu adoro você E toca Tidio Boy Vai tocando Tidio Boy Vai tocando Tidio Boy Tidio Boy Tidio Boy Tidio Boy Tidio Boy Tidio Boy Vem, vem, vem Vem fazer a pedra do rubi Eu vim aqui só pra te ver Ó meu amor Eu tô ligado em você Eu tô que tô Eu vim aqui só pra te ver Ó meu amor Como é que é Eu tô ligado em você Eu tô que tô Munica Lujarinho E meu coração já dá É velho do sul com a rainha também por ali Alô, Erlon Só olhando pro salão não dá E aí, Moisés Coelho Eu quero dançar com você Milazina e o Janjan Dá uma chance Por favor Não despreze o meu amor Eu vim aqui só pra te ver Rubi E doce, 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 doce Dance, dance sem parar O bregadazor é muito fácil de dançar Cante, cante sem calar Nosso amigo Marcio lá do Banhozeiro O taquicista, boi também Obrigado, ei Cante sem parar O bregadazor é muito fácil de dançar Cante, cante sem calar O bregadazor é muito fácil de dançar Fala sério Robertinho e Batista, doce, 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 doce Eu vou Eu vou Eu vou só te amar Davison Reis Eu vou só te amar Banda Willen Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Olha aí, Atila Tchau, tchau. Vai, DJ Boy, faz o povo delirar. É a segunda hora, palácio daquele pique, garoto! A sequência poderosa está rolando e o salão totalmente agigando. Faz o caqueado na batida com o DJ. Faz o gigado na batida com o DJ Boy. Faz o caqueado na batida com o DJ Boy. Faz o gigado na batida com o DJ Boy. E vem, vem, DJ Boy. Maderito, fora do normal. Já o Chocolatinho de novo, meu! Tudo que ele toca vira moda. No Rupizão esse garoto é foda. O DJ está lendo pra... Vai! Vai, DJ Boy, faz o povo delirar. Vai, DJ Boy, faz o povo delirar. Vai, DJ Boy, faz o povo delirar. E a sequência? A sequência poderosa está rolando e o salão totalmente agigando. Faz o caqueado na batida com o DJ Boy. Faz o gigado na batida com o DJ Boy. Faz o caqueado na batida com o DJ Boy. É a Rubizão Segundora! Com o DJ Boy! Atenção! Rubi há mais de meio século atravessando gerações e gerações. Tu sabes! Relaxa, senhor! Vai, meu garoto Didio. Detona só as styles. Sequência! Cola! Didio. Ainda quando menino Eu tinha um sonho encantado Amar, ter alguém, ser amado, me realizar E o bico dos caixa baixa Na trilha do meu destino Salamã No amor fui somente usado O meu coração machucado Tem medo de amar Nosso amigo Cláudio do Quintal também E Alexia Porém a vida me chama Me faz novamente criança E diz que apenas quem ama Um dia seu sonho E o Anderson do Floresta Clube também Pode realizar Detona, DJ Boy! Eu só queria um amor de verdade Sentir o gosto da felicidade Que há tanto tempo eu escuto falar Simone, Carlinho, Veropa E o companheiro Paulinho Quero sentir esse amor de verdade Passar do sonho pra realidade E finalmente me realizar Porém a vida me chama Me faz novamente criança E diz que apenas quem ama Sentir esse amor de verdade Sentir esse amor de verdade Passar do sonho pra realidade E finalmente me realizar Como um anjo Você apareceu na minha vida É palácio! E a gente sempre nome Deposto do Copixi Completo de ternura e de paz Fechado com o DJ Boy Com 100 produções Vem com o nosso Rubi Um novo anjo Encanto e sedução Doce aventura Novo Rubi Que loucura Você desabrochando no meu cora Vem menina! Vem da menina Com o olhar inocente Com o olhar inocente Malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você! E só você Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjos A luz do céu tá me acordando Não vai embora, estou te amando Ré, amigo Roger e a Janaína com a gente Beijão pra vocês, gente! Gratidão! Ai, 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 ai Anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho E sermos sonhos Você e eu Eu e você, você e eu Pra onde você me levar Eu juro, sei que vou gostar Pra onde você for amor Seja amor Anderson do Floresta Pub E vou te amar Vem a compra dos dias que ajudam Você cruzou Vai ser muita onda por lá E me deu seu carinho Fez minha paz E aí, Moisés Coelho, como é que é? E acendeu a ilusão Fez meu coração No amor acreditar Não posso mais seguir sozinho Preciso desse seu calor Pra onde for a sua estrada Com Rubi eu vou Com você eu vou Na chuva o céu azul Pro norte ou pro sul Pra onde o vento nos levar O Eberson, Leonzinho, Leonor Os caras que fazem acontecem Eu vou Vou pra qualquer país Pois eu só sou feliz Se você comigo está Pra onde o vento nos levar Pra onde o vento nos levar Ter você esconder Ter você escondido Poder te amar e me envolver E viajar no tempo É uma viagem do tempo Meu lendário Quero teu carinho Quero teu carinho Pois estou sozinho E no teu colo E no teu colo eu vou deitar E flutuar no vento E ao dormir então Poder sonhar Nenhuma fantasia Poder me agarrar Fazer de conta E o velho aguardo Celo GDG Com a gente Em nosso paraíso Bora Cacá Bora pra cima Cacá Ah como eu queria Ter você um dia Somente pra mim Vem fazer a pedra Vem amor comigo Que eu tanto preciso Ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Até o estopa Tá dançando Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Vem pra mim Tô morrendo de saudade Tanto tempo sem te ver E o louro da beat 4 dá valor Como é grande esta cidade Você está no rubi Você está no rubi Pra sumir por tanto tempo Pra sumir por tanto tempo Pelo amor que eu quero te ver Liga Liga pra mim Liga pra mim Ao menos uma vez Você está no rubi Nem pra mim Nem pra mim Eu só sei no rubi Eu só sei no rubi Eu só sei dizer te amo Te amo Só sei que eu te amo Tá sofrendo agora Você foi meu grande amor E eu só sei no rubi E eu só sei no rubi E a Sabrina E a Gisele E a Gisele E a Gisele do Cantinho do Cumbu Que entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Leia a Deus Leia a Deus Essa paixão Detona Detona Didi Eu vou E o muito taxista Ele, o Jairinho É Munique E por ali Também Tá lagada Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Pode Mas pode Pode E vá com a certeza de que quem perder Eu não fui você Novo rubi Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar pagar Por meu E a galera do New Age Meu parceiro balsa DJ Elison Júlio Também por ali Meu brother Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo Vem bem equipe vôlei É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Equipe não dispensa nada Pra quem se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Vou voar Nas asas livres do seu coração Viaja bebê Vou te amar Incondicionalmente Até perder a razão Vem me abraça Vem me abraça Me afasta o gosto amargo Nesse mar de solidão Se envolvem minhas asas Que eu serei seu anjo Protetor sua paixão Vem me abraça Me afasta o gosto amargo Nesse mar de solidão E o cacá da produção do Darlan As asas O Heró Portuguai por ali também Protetor E aí Deibala Te quero sim Se entregue pra mim Te dou meu paraíso Se você disser que sim Se explica a ação Tô amando então Foi culpa do cupido Que flechou meu coração Te quero sim Se entregue pra mim Te dou meu paraíso Se você disser que sim Se explica a ação Tô amando então Foi culpa do cupido Que flechou O som de todos os tempos E já já tem o Frangília Tudo que você presente Eu sou Qualquer paixão Você para É a loucura do momento Em nossa cara Minha amiga Rana Elô E a mãezona Sempre igual a gente Fora desse céu cinzento Eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava Eu andava entristecida Eu não troco esse desejo Por nada Lendário Pode completar seu pecado Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso Em sua história Sua história E eu Eu fugi do paraíso Mesmo Naquela noite pesada Eu andava Eu andava Eu andava Menina, se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Eu juro vou te dar Um mundo de emoção Encher de muito amor Esse teu coração Parar com essa vida louca De arranjar dinheiro Pra investir na bolsa Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Na minha menina Ei menina! Menina linda Tu és um botão em flor Rubi Desabrochando Para a vida E para o amor E alô Luânio Eu sou Belúcio Dê-me E eu um fruto Já colhido Quase morto Jajau Frangina! Vou renascer A sombra Do teu esplendor Menina, se você quiser Quiser casar com Ser minha mulher Ser minha mulher Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Em você Menina Vem menina! Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando 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 Para a vida Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Na minha menina Desabrochando Desabrochando Fora a bilazinha Luz Jajau O camarote Salamã Curtindo Rubizão LENDÁRIO Toca mais um E chega o Frangina Pra seguir o fluxo She's playing the game And you can hear them say She's looking good For beauty We will pay Gubi E a professora Débora Por ali também Did you Bo-bo-bo-boy Bo-bo-bo-boy Poderoso Rubi O primeiro A gente nunca esquece Da-lhe, Gigi Tália tá lagada, vai! Você achando ainda por ali, um abraço pra vocês É quando a Laura, uma forra Cabelo de fogo, Rogério Salvador, lá de cor assim E aí, Kaique Monteiro! Dilma da Farina! I should love you I should love you Nosso amigo Moisés Coelho! E aí, Moisés! DJ Jarinho! DJ Alisson Júnior! Alô Balsa! O Padre Paulinho! Simônio Carlinho do Veroba, sobre ser! Gratidão! DJ Boy, o DJ Style! E aí, Lê!